Salve nação! Salve Flapixaba! Estamos aí agora, começar o nosso churrasco aqui na Gávea. Churrasco, cerveja, água, refrigerante, tudo liberado por conta da Flapixaba. Já estamos aqui na Gávea nessa manhã linda de sábado, um sol, um dia de sol quente. E agora estou me aproximando aqui de onde vai ser a nossa, opa, aí, onde está rolando o nosso churrasco já. Vamos ver aqui, é isso aí galera, ó, a galera já está sentada, todo mundo nas suas mesas, comendo, tomando, tem neguinho até no Carabao, ó. Olha o Neto, ó, olha a propaganda Neto, Carabao na área para começar o dia, né. Aí, ó, a galera aí, ó, Calabao, Calabao, Calabao. Aí a galera já curtindo, tomando aquela gelada, esperando o Paulinho fazer o churrasco. Ô Paulinho, cadê esse churrasco, Paulinho? Pelo amor de Deus, ó o Lucas aí na área, grande Lucas, Roni na área, família reunida. Como é que está aí, a cervejinha está gelada? Está bom aí o negócio? Está muito bom. Só está começando, hein. Faço, faço. Vai ter ele aí do ex hoje, hein. Isso aí. Agora está na área, hein. Está quente aí, Getúlio? Está calor, Getúlio? Está, né. Rio de Janeiro, né. Beira de Lagoa. Savidinha mais ou menos, né. Mirela, Grande Felipe, novo casal da Flapixaba aí na área. É, a gente entrega mesmo. Tem essa não. Libri já comeu o podrão dele na madrugada. Comeu e dormiu. Comeu e dormiu, né. Tem alguém inteiro aí? Alguém de ressaca aí não, né. Tomou seu banzinho, já? Duas vezes já tomou. Quem é o malandro? Pedro Anderson, DJ P, toma paquetá. Toma paquetá não, paquetá não. Hoje vai rolar protesto. Hoje vai rolar protesto, não tem dança do paquetá. Ó, nem meteu um golzinho? Vira esse copinho. Vira esse copinho. Ó, galera. Vira o copinho pra cá pra gente ver. Levanta aí. Pera aí. Aí o copinho, ó, galera. Isso aí, ó. Tá lotado aqui embaixo. Ó, o gelo. Chegou o gelo aí? É, é muito. Chegou, chegou. Ó, o gelo já chegou. Agora filmou debaixo que tá lacrado ainda. Ó, essa lacrada ainda. E tem debaixo ainda cheio de cerveja, galera. Só tá começando. Quero ver se a galera vai aguentar. Aí, ó. Grande Davidson, os responsáveis aí pela nossa excursão. Irmão. Grande irmão. Simar, grande Simar na área. Como é que tá rolando esse churrasco? Churrasco ainda não, né? Mas pelo menos a cervejinha tá gelada, né? Grande Gil na área aí. 3x0. 3x0? Tem gol do Reis hoje? Tem lei do Reis hoje? Quem? Você acha que tem lei do Reis hoje? Com certeza. Com certeza. Você não acha que ele não entra no segundo tempo, não, Ju? Eu acho que o Steifador entra hoje, hein? Grande Rafa aí na área também. Tamo junto. E aqui o nosso grande mascote. Grande Atuzinho, Flaturro do Negro. Fazer o placar, Arthur. 2x0. 2x0? 2x0. E gol? Sabe de quem? Paquetá e Dourado. Lei do Reis. Isso, concordo. É isso aí. E aqui, ó. Grande Wilker Ribeiro na área. E Luanzinho, realizando o sonho dele hoje. Deu a primeira vez na Gávea, primeira vez no Maracanã daqui a pouco. Né, Luanzinho? Como é que tá o seu dia aí? Tá gostando? Tá se divertindo? Já conheceu o clube? Todo não, né? Não deu tempo ainda, né? Já foi na arquibancada? Daqui a pouco você tem que dar um pulo lá na arquibancada pra ver lá de cima todo o clube. Beleza? Daqui a pouco a gente dá aquela passeada aí. Valeu? É isso aí, galera, ó. Daqui a pouco, nossa bandeira lá, ó. Daqui a pouco a carne fica pronta. A resenha só aumenta. E mais tarde, Maracanã. Vamos ver como é que tá o Paulinho aqui nos bastidores do Churras. Grande, Paulinho. Como é que tá aí, Paulinho? Qualidade, né? Vai faltar não, né? Abre aí pra eu ver se falta alguma coisa aí. Olha que coisa linda. Vamos ver aqui primeiro. Vamos ver como é que tá esse churrasco. Ó, rapaz, já tem carne pronta. Já tem tudo pronta. Rapaz, deixa quieto senão ninguém voa aqui. Já tem aqui. Daqui a pouco. Aí, ó. Porco. Ih, rapaz. Ah. Tem coisa aqui, ó. Você tá brincando, hein, Paulinho? O que não falta é comida pra galera poder ficar bonito no... Aí, ó. Aí, ó. Bombando churrasquinho, galera. Carne no fogo aí, ó. Show de bola. Esses aqui foram os responsáveis por trazer a Flapixaba. Grande Alex. E aí, patrão. Na paz? Sidney. Grande Sidney. Tamo aí, ó. Aproveita aí, hein, galera. Vamos curtir. Vamos ver se tem mais gente aqui na cabra. Tem tanta gente, tudo que é canto. E aí, galera. Dá um tchauzinho. Tudo certo, hein? Tudo na paz? Show de bola. Jonathan. Primeira vez, né, Jonathan? Tá show, né? Por enquanto, tá bom, né? Vamos curtir aí, ó. Show de bola. Curtinha da galera aí de boa. Sombrinha. Sombra e água fresca, não. Cerveja fresca. Rony resolveu vinho, né, Rony? Show de bola. É isso aí, galera. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Mas tá, a gente volta com mais resenha. Valeu. Obrigão. Vem os dois. Vocês cumpriram, rapaz, o que falou? Tá aí, né? Nossa, isso aqui é Flap Chaba, meu amigo. Isso aqui é Flap Chaba, irmão. Isso aqui é Flap Chaba, irmão. Que exemplo, que exemplo. Eu fiz uma ideia, eu dei uma ideia do Rodrigão, pra realizar o sonho desse menino, que ele nunca tinha vindo do Maracanã. Exato. E eu pedi ao Rodrigão, já que você quer mim, que é um padrinho da Flap Chaba, eu vou fazer um primeiro pedido, eu quero que você leve esse menino no Maracanã, o primeiro jogo que eu tiver, o Flap Chaba está aqui, ó. Tá, ele aí, ó. E aí? Já aproveitou conhecer a Gávea, né? Qual a expectativa, irmão, pra hoje ainda? Deslame. Hã? Como é que tá? Gostou da Gávea? Gostou do clima? Gostou da galera? Do ambiente? Tá longe do coraçãozinho, quase pro lado do peito. Tá longe, hein? E olha que ainda falta muito, hein? Falta muito. Mas aqui já deu pra sentir emoção. Quase lá. O meu rapidinho aqui foi lá pro Coutinesa, lá, ficou jogando até agora. Aí, cara, aproveita o máximo aí, tá? Flamengo, Flamengo, acima deles, Flamengo. Eu sou consagrado no gramado, sempre amado, mas contado nos flacos. Eu, ai, Jesus, eu teria o desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer. Eu sou uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Mundial, e agora seu povo, é de tudo de novo. Dale, 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 pegou, acima deles, Flamengo. Dale, 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 pegou, acima deles, Flamengo. Dale, 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 dale Caralho! Caralho! Corra! Caralho! 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 Equipe do Flamengo! O União Europeia Amém. 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 Salve, Nação. Salve, Flapixaba. 3 a 0. Mengão, uma liderança. Fora o baile, né? Fora o baile. Fora o jogo. Convincente Convincente Demonstramos total domínio Durante toda a partida, concorda Pedrão? Porra, fato Algo assim Você esperava isso, então, pouco tempo De Dorival no trabalho? Rapaz, rapaz A vontade percebe-se de longe Desde o primeiro jogo de Dorival Mas eu achei que O Fluminense jogou bem, deu azar Deu azar Não pode rir, gente, agora é sério O Flamengo consistente, mais uma vez Não sofreu, não correu riscos Nada, nada, nada Mais interessante, Pedrão, você concorda comigo Aquele momento que o Dorival me tira E põe o Romulo Foi a revolta De todo aqui bancado E o time não recuou Essa é uma revolta que a gente tem Mas é o que você falou O time não recuou É um ponto positivo, então É uma coisa que fica pra gente aí Vamos Vamos pegar o Paraná agora, irmão Vamos pegar o Palmeiras Com um pontinho de diferença Pra gente tomar a liderança Não tem jogo mole, não, Palmeiras Não tem jogo mole Vem pra cá, que aqui na nossa casa A gente vai conversar Estaremos muito confiando Mais uma vez presente Mais uma expulsão da Plapixaba Plapixaba de Vitória Filatélia Espírito Santo Para o mundo Exatamente Galera Só dizer que Particularmente pra gente Na nossa embaixada Foi um dia inesquecível Desde a hora que a gente saiu Lá do Espírito Santo Até esse exato momento Tantas resenhas Tantas conversas Tantas amizades formadas Em uma expulsão Viu, viu, né Aquele churrasco Um ambiente familiar Agradável Churrasquinho liberado Cerveja liberado Todo mundo Na maior perfeita harmonia Aquela harmonia rubro-negra Vimos com o Maracanã Naquela vibração positiva E o resultado Foi isso que a gente viu em campo Saímos daqui Com uma vitória Que a Plapixaba Tava precisando Né, seu Davidson Chega aí, Davidson Plapixaba Todos Vimos três vezes E essa foi a nossa Primeira vitória Eu vou dar um recado Pra todos O Maracanã é família Família Sempre unida Sempre junta Tamo aí Vamos que vamos Até o jogo do Palmeiras Estaremos aqui novamente Vamos buscar a liberança É isso aí, galera Então Pra gente aqui Foi um dia inesquecível Não só pra mim Pro Pedrão Pro Davidson Mas pra muitos Que Como eu disse Até no Exatamente, Davidson Primeira vez, governo Está de parabéns Que expulsão sensacional Olha quantos Eu recomendo Família, filhos Traga Que aqui foi top Eu nunca tive Uma discussão Tão sensacional Os organizadores Que estão aqui Estão de parabéns Foi top demais Flapixaba é família Show Não preciso dizer mais nada Cabelo disso tudo Já formou uma amizade Não conhecia Já é uma amizade Que a gente criou Então Essa atmosfera Que a Flapixaba Vem criando Nas nossas viagens Na Gávea Sensacional As amizades Que a gente cria Com a Flacampus Com o que falar da Flacampus Rapaz Vai cair um pé da água Sem comentário Tiagão Pois é Tiagão Rosa Responsáveis lá Vocês são 10 Vocês fazem um trabalho Que a gente segue A gente segue Seu trabalho A gente se espelha neles Então Tem gente desesperada Com o sorteio aqui Daqui a pouco Tem sorteio no ônibus De várias coisas Então galera É só agradecer Agradecer a todos Que tiveram presente A todos os integrantes Da Flapixaba Até quem não pôde vir Mas a gente sabe Que todos criam Essa família Todos são responsáveis Por ter essa família Então É só alegria É só felicidade Agora Vamos voltando Para o nosso ônibus Pegar a estrada Rumo a nossa casa Todos felizes Cansados Exaustos Loucos Mas a felicidade Paga tudo isso O Flamengo é assim Assim que se faz O Flamengo Amor Raça Raça Amor E paixão É a tradição Galera Muito obrigado A todos Fiquem com Deus Saudações Rubro Negras Saindo do Maraca Veram essa vitória Maravilhosa Pedrinho Pedrinho Nós saímos do Maraca A gente não estava fazendo nada Chega aí Pedrinho E agora O que nós vamos fazer? Nós vamos tomar Essa geradinha Pera aí 3 a 0 Não, mas o Fluminense Jogou bem demais Mereceu Você está doido E agora Se for A gaitinha vai tocar, como no tempo de Ari Barroso Pra comemorar mais um gol desse meu vitorioso Flamengo Esse Flamengo de agora, faz lembrar aquele do tri Quem conhece a sua história diz, assim eu nunca vi Tem quem jogue com a cabeça, usando a intuição E é bom que sempre aconteça na hora da decisão Tem quem tem intimidade, quem sabe, e quem conhece com rara habilidade Dá o trato que ela merece, escravizando a pelota no peito, bota no chão Faz um lançamento longo, lance de grande emoção Tem quem tem raça e tem fé, quem mantém a tradição Que acima de tudo é, o negro de coração E a galera canta Flamengo, eu sou teu fã e tu ficou, levanta, sacode o maracanã A gaitinha vai tocar, como no tempo de Ari Barroso Pra comemorar mais um gol desse meu vitorioso Flamengo Esse Flamengo de agora, faz lembrar aquele do tri Quem conhece a sua história diz, assim eu nunca vi Tem quem jogue com a cabeça, usando a intuição E é bom que sempre aconteça na hora da decisão Tem quem tem intimidade, quem sabe, e quem conhece com rara habilidade Dá o trato que ela merece, escravizando a pelota no peito, bota no chão Faz um lançamento longo, lance de grande emoção Tem quem tem raça e tem fé, quem mantém a tradição E acima de tudo é, o negro de coração E a galera canta Flamengo, eu sou teu fã e tu ficou, levanta, sacode o maracanã E a galera canta Flamengo, eu sou teu fã e tu ficou, levanta, sacode o maracanã E a galera canta Flamengo, eu sou teu fã e tu ficou, levanta, sacode o maracanã E a galera canta Flamengo, eu sou teu fã e tu ficou, levanta, sacode o maracanã Obrigado.